Repouso para os atribulados Os discípulos de Jesus vão fazendo suas caminhadas E empreendem ações, procuram-se luz do mundo, o sal da terra Encontra a contradição e a perseguição em sua fainha de misericórdia e de amor Há momento em que a doença e a diversidade e a perseguição se tornam quase insuportáveis Então é o momento de ingressar na morada do coração de Jesus Diz o Senhor, ele é vestido de paz É sal, amor, um forte, os que se cambaleiam Os cristões que se refugiam no coração do Senhor Amém Já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho E até o próximo vídeo e tchau, tchau